Música Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Atletas no Ar, na tela da sua TV Boas Novas. Um programa em parceria com os Atletas de Cristo, uma parceria entre Boas Novas e os Atletas de Cristo. No nosso programa de hoje tem muita coisa, uma coisa muito especial. A gente vai falar tudo sobre o 32º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo em Belo Horizonte. Nós fomos até a capital mineira e vamos falar sobre tudo o que rolou nos quatro dias de evento. Mas não é só isso. O Atletas de hoje tem UFC com a queda do mito José Aldo diante do falastrão Conor McGregor. E no momento olímpico, a história do nanador de maratona aquática Alain do Carmo. E também as emoções do novo Basquete Brasil. Você pode jogar do time do Atletas no Ar. Participe pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos nossos brindes, que já vamos mostrar para vocês. É isso aí. Você pode também acessar o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo. Tem também a nova loja virtual, mas lá no Congresso o pessoal anunciou, né, Natan? A loja virtual está reformulada, está diferente, tem novas ferramentas para você comprar de maneira mais fácil. Então, tudo isso aí que está na sua tela, tem lá na loja virtual para você comprar e chegar diretamente na sua casa. E esse CD que está bem na frente aí, em destaque, entre a Bíblia e a camisa, um CD bem bacana, é o novo produto que a gente vai, a partir de agora, sortear. A partir dessa semana. Então, pelo menos um por semana a gente vai sortear. Se você quer, responde, manda e-mail, WhatsApp, foto, diz porquê, não é não, Jorge? É, isso dá um motivo para a gente, um motivo bacana para a gente poder dar esse CD para você. O CD com músicas, a música oficial dos Atletas de Cristo, entre outras músicas, participação, inclusive, da Anívia Soares nesse CD bem bacana. Então, você pode escrever no atletasnoar, arroba boasnovas.tv, ou comprar na loja virtual, ou então entrar no Facebook dos Atletas de Cristo também, ou na página do Atletas no Ar. Outra forma que você tem de falar com a gente é o nosso WhatsApp. Você pode mandar vídeos, fotos e informações pelo DDD21, o número é 97986-4957. DDD21-97986-4957, com a câmera sempre deitada para ficar uma imagem bacana, tá bom? Então, vamos mudar um pouquinho de assunto, agora vamos falar dessa edição do Atletas no Ar, que está para lá de especial. Nós vamos falar sobre o 32º Congresso dos Atletas de Cristo. Mas antes, teve um evento solidário lá em BH, que rolou no Estádio Independência. Foi a partida todos pela paz. Ela reuniu craques do futebol, da música e da fé. Jogadores de América, Atlético e Cruzeiro, deixaram a rivalidade de lado no Estádio Independência e vestiram a mesma camisa em um amistoso beneficente, promovido por Mancini e pelo Instituto Atos, parceiro do Atletas de Cristo. A bola rolou no dia 9 de dezembro. Os artistas do mundo da música também agitaram o amistoso com mais de 8 mil torcedores. Eles ajudaram com alimentos e material escolar, que serão doados a seis instituições filantrópicas de Minas Gerais. O encontro terminou com um empate de 5 a 5 e deixou os organizadores felizes pela participação ativa do público na campanha de arrecadação. É isso aí, todos pela paz. Um amistoso que aconteceu. Tivemos quase 9 mil torcedores no Estádio. Exatamente, 8 mil quebrados. Uma partida beneficente que aconteceu um dia antes do início do Congresso, na semana passada. A gente falou sobre isso, a gente divulgou aqui. Então, foi uma partida bem bacana. Pastores participaram, artistas, a gente falou aqui na semana passada. E o Mancini foi quem organizou, juntamente com o Elmo, o missionário Elmo dos Atletas de Cristo, lá de Ipatinga, de Minas Gerais. Então, realmente, e eles já estão programando para o ano que vem, de 2016, uma próxima partida como essa, principalmente em Minas Gerais. Mas, de repente, quem sabe, no Rio de Janeiro também, vai ter Olimpíadas aqui. Enfim, muita coisa pode acontecer. Foi uma partida bem bacana e o Elmo falou um pouco para a gente como foi lá no Congresso e conseguiram arrecadar bastante alimentos, né? Para poder ajudar as pessoas que estão precisando lá em Minas Gerais. Além dos materiais escolares também. É verdade, isso aí. Bom, agora vamos direto para o Congresso, porque foram 4 dias de muito aprendizado com lideranças de diversas partes do Brasil. O Congresso Nacional de Atletas de Cristo chegou à sua edição de número 32 e aconteceu em Belo Horizonte. Nossa equipe estava lá, olha só o que rolou. Pessoal, é o seguinte, olha, quem não veio no 32º Congresso dos Atletas de Cristo perdeu. Tu vai ver, porque só teve gente fera. Você vai ver um clipe do que rolou. Meu amigo, você não pode ficar de fora dos outros. E para você aí que vai ouvir, ah, eu devia estar lá. Talvez tu não veio, porque tu ficou cuidando dos teus bois. Uhum. Mas é isso que eu te digo. Se você vier participar com a gente, você vai deixar essa família muito maior, que é a família dos atletas de Cristo. Todo atleta tem que ser um atleta de Jesus. Não adianta só chegar e marcar o gol. Marcar o gol. A galera também que não crê faz isso. Mas você precisa dizer isso e quando ele olhar para ti e te mandar fazer obra, aí é contigo, meu irmão. A bola está no teu campo. Amém? Então curte só isso aí. Foi demais o Congresso. O 32º Congresso dos Atletas de Cristo se encerrou no final de semana. O evento foi localizado na sede campestre da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E foi marcado por palavras de sabedoria, que mostram o valor de um líder no meio do esporte, para propagar a mensagem de Cristo. Os preletores aplicaram suas mensagens sobre o tema, líder, onde você está? E após cada mensagem, momentos divertidos também marcaram a conferência, com os fantoches do talentoso Roberto Maranhão. Para você que ama Jesus, é isso que tu já foi, que já se faz parte da lista fortes, colocado. Uma salve para o presidente que te convocou. Nesse tema aí, eu abordei aquelas armas que o seguidor de Jesus tem. Aquele que foi escolhido para levar a mensagem de Jesus. Eu pretendi então dar a mesma instrução que Jesus deu para os seus discípulos, para os líderes que estavam aqui, para que eles possam treinar esses atletas, jovens líderes, para que eles possam, através dessa palavra do Senhor, do poder e autoridade que o Senhor deu, pregar esse evangelho e vermos uma transformação do nosso país. Minha chamada nesta manhã para os atletas foi, assim, por, sabe, por essa atitude que eles conhecem muito bem, sabe, é se morder o dente, é se entrar no campo da vida com garra, dizendo, eu vou ser campeão. Conscientizar os nossos líderes da visão de atletas de Cristo, da responsabilidade, do compromisso e todos esses elementos básicos da liderança, é muito importante, porque são eles que vão gerar os novos proclamadores, que vão levar o evangelho ao mundo inteiro. Um atleta consagrado a Deus, ele tem a chance de falar para pessoas que nenhum pastor falaria, nenhuma porta se abriria. Por isso eu entendo que o Ministério de Atletas de Cristo tem que ser muito valorizado, não apenas como instituição, não apenas como apoio aos atletas realmente que vivem do esporte. Eu entendo que as igrejas precisam investir muito mais no esporte como linguagem de comunicação do evangelho. O público presente no encontro pôde desfrutar de uma comida de primeira, e na hora do lazer se divertiu com um futebol de alto nível. Também, com tantos esportistas, fica difícil da bola reclamar, não é não? Aqueles que fizeram esforços para estar no evento, aprovaram o conteúdo aplicado. Agora eles podem propagar os ensinamentos em seus grupos locais, dos atletas de Cristo, e nos clubes em que os jogadores atuam. O próximo congresso, dessa vez pan-americano, já tem data marcada, dias 25 a 28 de agosto, logo após as Olimpíadas. Para mais informações, visite o site www.atletasdecristo.org. Te vejo no próximo, se inscreve logo, acorda meu irmão, a bola está no teu campo. Tu está fora ou tu está dentro? Tu está dentro ou tu está fora? Seja lá como é que for, joga esse jogo, obrigado. É isso aí, legal demais. Foi muito bacana, não foi? Legal demais. Eles botaram os bonecos do Maranhão sempre para ilustrar as palavras dos pastores e ficou bem legal. Eu falei, ah não, ele vai ter que participar do programa com a gente de alguma forma. O Maranhão é um missionário talentosíssimo, que Deus tenha usado com esse instrumento, com esse talento que ele tem. E sempre depois das palestras, ele ia e repercutia tudo o que o preletor tinha falado, ele ia lá e repercutia um pouco e fazia mesmo. Não tinha nenhuma criança lá, mas todo mundo ria pra caramba. Foi muito bacana. As preleções foram incríveis. Pastor José Valando, Jorge Linhares, João Leite, Alex Dias Ribeiro, entre outros que falaram. A Miriam também falou. A Miriam Raiz, que participa aqui com a gente, também foi muito bacana. Comida de primeiro, como você falou, o sítio, muito bacana. Teve momentos de comunhão e de reflexão, até mesmo sobre a missão dos atletas de Cristo, que foi muito importante pro que vem daqui pra frente. E aí, como você falou na matéria ali, se você não pôde ir esse ano, você vai acompanhar isso e muito mais, que a gente ainda vai colocar aqui, do que aconteceu lá nesses dias maravilhosos de congresso, do 32º Congresso. Mas você já tem a oportunidade de se preparar pro congresso do ano que vem, de 25 a 28 de agosto. Logo, entre as Olimpíadas e as Paralimpíadas, ali no meio. Vai acabar as Olimpíadas no dia 21 ou 22. No dia 25, já vai começar o congresso dos atletas de Cristo, vai ser aqui no Rio de Janeiro. Então, você que tá no Rio de Janeiro e tá vendo isso aqui, tá vendo a gente, ou conhece a missão dos atletas de Cristo, fica ligado, porque se prepara, guarda o dinheirinho, porque você já não vai precisar gastar com passagem de avião. E não tem aquela história, né, de se você levar mais 5, você consegue, de repente, a sua mais 0,800, digamos assim. É, então assim, você que é do Rio de Janeiro já não vai precisar gastar com avião. Então, se prepara pra você pagar a inscrição e poder participar com a gente, porque vai ser sensacional. Você que é de fora do Rio, você tem que preparar ainda com mais antecedência, porque tem a passagem de avião e mais a inscrição. Então, você começa a se preparar de agora, porque Deus tem preparado coisas impressionantes pra acontecer na missão dos atletas de Cristo e a gente vai continuar repercutindo isso aqui um pouco mais. Mas, então, já fica o nosso aviso, a nossa dica aqui pra você, ao longo do ano, todo o ano de 2016, a gente vai estar sempre batendo nessa tecla pra que você possa se preparar com antecedência e levar pessoas, levar atletas, seja da base ou do profissional que você conhece, convidá-los pra poder ir, que sempre é uma grande bênção. A nossa esperança é que tenha cada vez mais atletas de alto rendimento lá pra dar o testemunho, de vivência, porque é isso que ilustra bem a mensagem de Cristo no meio do esporte. Se você tiver um atleta, você pode levar esse atleta, faz esse esforço, vai ser bem legal pra gente. É isso aí, já fica o nosso agradecimento a Deus, primeiramente, que nos levou, e também a TV Boas Novas, a nossa diretora Celeste, Ana de Ava, toda a galera, toda a equipe que nos apoiou pra estar lá, o Max, né, Natan, eu e Natan, a Miriam também estava lá, então a gente agradece todo mundo, o pastor Marcos Grava, todos que nos atenderam super bem lá, estiveram dispostos pra dar entrevista, a gente fez muito material lá, que vocês vão acompanhar daqui pra frente. Então a gente agradece a Deus, a TV Boas Novas, e também a missão dos atletas de Cristo por esse momento, por esses quatro dias que foram excelentes, de muito aprendizado pra gente. Valeu, galera, foi muito legal. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar agora de NBB. E começa hoje a 11ª rodada do Novo Basquete Brasil. Por enquanto, o Bauru tá lá, sobrando, na frente, seguido por Paulistano, Pinheiros e Flamengo. É isso aí, o NBB que chega a sua 10ª rodada, nós temos o Bauru, como você falou, na frente, com 17 pontos, Paulistano com 16, Pinheiros com 16 também, e o Flamengo com 15 em 4º lugar. Essa galera que já tá entre os quatro, são os que vão se classificar direto pras quartas de final, no playoff. Aí tem Minas, Franca, Mogi das Cruzes, Basquete Cearense, Rio Claro, Vitória, Macaé, Caxias do Sul, São José, Liga Sorocabana e o Brasília, que ainda não decolou, apesar de ter... O Brasília não tem. Mas tem muitos jogos a menos também, né? O Brasília tem uma defasagem de jogos aí, que vai só em janeiro que vai conseguir igualar esses jogos. Compreende um pouco, porque o Brasília sempre teve históricos de bons resultados. Desde a última temporada, que também não é todo aquele time das primeiras edições, mas de qualquer forma, fica a nossa expectativa aí do Brasília melhorar. O Brasília tá mal, né? Virar a página aqui. Até no Basquete. Pois é, rapaz. Será que tem a ver com tudo que tá acontecendo em Brasília? Tomara que não, senão o time do Brasília... Quebrou. Tá, tá. Vai passar por bons bocados. Vamos lá. Vamos lá. Hoje, já tem mais uma rodada às 7h30 da noite. Minas enfrenta o Flamengo, também hoje, Franca e Basquete Cearense, Brasília e Macaé, Mogi das Cruzes contra a Liga Sorocabana, São José contra Paulistano, Bauru contra Vitória, isso tudo hoje. E Caxias do Sul contra o Rio, claro. A rodada toda é essa no dia de hoje. Se você não podia assistir desde o início, nós temos o nosso horário alternativo às 23h. E se você, de repente, já sabe que os resultados desses jogos, é porque você tá vendo o nosso horário alternativo. Se você não viu, às 2h, às 23h, esses jogos já vão estar ou terminando ou já vão ter acontecido. Isso aí. Bom, a gente já vai pro nosso primeiro intervalo. A gente falou bastante já, mas ainda tem muita coisa pra falar do Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Nós acompanhamos os líderes dos grupos locais que participaram do evento. Voltamos já, já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais, menos paz. Mais, mais paz. Mais, mais paz. Mais, mais paz. A CIDADE NO BRASIL